A CIDADE NO BRASIL Você está com uma coisa que me pertence. Opa! Este é o meu poder. E eu não vou mais usá-lo para fugir. Vou usá-lo para proteger meus amigos. A CIDADE NO BRASIL Agora você já era! Adivinha só! Eu não vou sair da Terra. Você vai. Lorde Dunnard! A CIDADE NO BRASIL 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 こと